Deixa eu compartilhar com vocês uma ideia que deu certo aqui pra mim, tá? Eu tava utilizando esses vasinhos, essas vasilhas pequenas, tá? Pra evitar mofo, tá? É... Se tem a quantidade de água até relativamente... Relativamente boa aqui, tá? E... Eu não fico comprando essas vasilhas, tá? Só compro a vasilha a primeira vez, Porque no computador não cabe a vasilha muito grande, Você pode fazer com vasilha de orgulho, de coisas do tipo. E eu uso aqui, ó... Cloreto de cálcio, tá? Que é comprado aqui no comércio. O pessoal aqui em Salvador, Bahia, chama de Praça da Mãozinha. Tá? A loja é muito boa. Gosto do... Gosto do atendimento, produto também de achar uma qualidade E faz o que tem que ser feito. Tá? Então qual é o intuito? Coloca aqui, tá? As pedrinhas aqui... As pedras... Esses... Esses... Essas pedras de coloreto de cálcio aqui em cima. E com... E vai... Com duas semanas, três semanas, por ingresso palito aqui em Salvador, Bahia. No bairro da... Docenta Cidade. Já dá uma... Com 15 dias... A depender da época de ano também. Se for inverno é pior ainda. Já enche com essa... Essa água aqui rapidamente, tá? O intuito é estar preservando aí... A fonte... É... A placa de vídeo, tá? Que não é uma coisa barata. E a placa mãe é a memória. Ah, eu espero que ele dê certo pra vocês também. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer umas coisas fantásticas, Fantastigiosas nas máquinas. É uma soluçãozinha simples. Desce de colocar o coloreto de cálcio Um recipiente desse pra poder acumular umidade, né? É o mesmo produto que é utilizado pra... Colocar em guarda-roupa, pra que tenha umidade, Mofa, essas coisas, tá?